Olha, presta atenção que eu vou falar pra você mais uma vez de uma loja que é show. É um sucesso de vendas a Viva Citar, tem muito objeto de decoração, objetos pra você ofertar de presente pra alguém. Essa é a Viva Citar, exatamente aqui do ladinho da Rua Tefé com a Ellen, sempre com grandes novidades, não é isso, Ellen? Isso mesmo, menino. Então agora estamos fazendo peças personalizadas, né? Então o cliente pode exigir a cor que ele quer fazer e paga o mesmo valor. Loja da fábrica pra você, cliente shop tour, por exemplo. Esse objeto aqui, qual o nome? É um vaso? É uma garrafa, Ellen? É garrafão, garrafão pintado, o pequeno é R$29,90, o médio é R$39,90 e o grande é R$49,90. Lindas peças, né, gente? Agora tem muito mais. Presta atenção nessa parte maior aqui, ó. Esse daqui também é um baita de um objeto, né, Ellen? Isso, o vaso bola, ele tem 70cm a R$79,90. Show, hein, gente? A cor que o cliente desejar também. Que bacana isso, viu? Opções pra você, cliente shop tour aqui na Viva Citar. Centro de mesa, olha a sua variedade que eles têm por aqui. Esse amarelo, por exemplo, aqui, Ellen, fala pra mim. Então, esse, de R$140, eu consigo fazer, ele é R$120,00, de R$50,00. E também dá pra fazer personalizado. E também tem umas novidades dos cachepôs, também pintado, a R$39,90 a partir. Show, né? Bom, e opções e cores pra você, cliente shop tour, faz o seguinte, vem correndo pra cá, que você vai conhecer toda a loja, que a loja é fantástica, é linda mesmo. Fala pra gente, o endereço telefone, Ellen. É, rua Coronel Joaquim Sarmento, 228, entrou na Rua Tefé, segunda esquerda, a terceira loja, no sábado, aberto às 18 horas. Muito bom. E o telefone é 3079-1482. Então, Stafa, vem conhecer.